Vai embaixo, agora vai embaixo, mais cima, mais baixo, 10 vezes, continue, o coração pitado. Vamos em cima, 10 vezes, 5 vezes em esquerda, mais baixo, bem abaixo, agora vai abaixo em cima, 10 vezes, truque direito, truque direito. Bora, embora, embora. Vamos em cima, truque de homens, feio contrário, mais 10, 2 vezes, mais baixo. Fora! Mais 15! Fora! Vamos em cima! Mais 15! Força! Bora! Vem! Vem! Fora! Vamos em cima! Mais 15! Vamos em cima! Mais 10! Vem! Vamos lá! Vem! Vem! É a última! Vamos! Vem! Vem! Perfeita Beleza Perfeita 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 Muito bom, vamos abaixo Peguem o espaço dos os ossos, vamos lá Pernas para cima Esticados, os lados esticados atrás Quinto peso, vacilos, vacilos Não batem no chão, batem no chão e batem à frente Vamos lá Não batem no chão 5 e 6 5 e 6 5 e 6 Batem no chão, batem em cima 5 e 6 Bora Pernas em cima, braços esticados Vamos esticar Não toquem na perna da frente Não toquem na perna da frente Só isto, 20 vezes 20 1, 2, 3, 4 Braços esticados, pernas esticadas Toca na perna da frente Perna da frente, perna da frente 20 vezes Toca na perna Toca, 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 toca Braços esticados, pernas esticadas Braços esticados, pernas esticadas Vamos embora Já está Vamos lá Vamos ao mesmo tempo para esticados Perna esticada Quatro Pocas no chão Vai em cima Quatro Pocas no chão Vai em cima 15 vezes Vamos lá As pedras estão esticadas Pernas esticadas Vamos lá 15 vezes Bora Estirem bem 15 vezes Vamos lá Vamos lá Estirem bem 15 vezes Vamos lá Vamos lá 15 vezes 15 vezes 15 vezes Vamos lá Drunk Braços Pedras ligeiramente levantadas do chão Bora Pedras esticadas Pedras esticadas Quase a porcar do chão Respirem bem Vamos embora Quase a porcar do chão Quase a porcar do chão As pedras Quase Respira bem Vamos lá Isso Pedras ali Mãos ali ao lado Sem colocar em gel Pedras esticadas Vais cruzar Vinte vezes Abre 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 Vinte vezes Os braços estão esticados Os braços estão esticados Os braços estão esticados Vamos lá Vinte vezes Cruza Cruza Abre as pernas e 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 cruza Boa 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 Braços Cuidado Para lá Antes de ver Trinta vezes Prova Prova Trinta vezes Vamos lá Trinta Queres Esticados 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 Trinta vezes Bora Bora Esticados Esticados Vamos apresentar, quem é que tu és? Pessoal, venham ver dia 9, eu que vou jogar ali no capa 1, apareçam e venham apoiar em uma oveira. Vamos lá, duas vezes os dedos, só como, vamos parar, mão salido, metes tapiminális, doelos, descoço, descoço, descoço está aparado. Mão salido, só ali, troca, descoço da casa, descoço está aparado. Está bom, está bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 19, 19, 19, 20, 25, 20, 25, 20, 23, 20. Abre bem os braços, vamos lá, 70, bora, braço abelos, só para nas 60, bora, se não doer, é que estão a fazer mal, abre os cotovelos Brito, cotovelos abertos, bora, 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 vai, 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 estica mais as pernas, bora, isso, isso, muito bom Brito, séries de 200, competição é 200, vamos lá, respirou, muito bem, quem acabou a vira de barriga para baixo, alonga, alonga, olha lá para cima, olha lá para cima, alonga a lateral, entra sempre no chão e olha lá para cima, vamos lá, olha lá, bombar, estica, mãos aqui, só de cima, estica, 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 15 vezes, 15 vezes, vamos lá, 15, respira bem, respira bem, as mãos nunca tocam no chão, as mãos nunca tocam no chão, vem assim, mas fica, vem assim, mas fica, isso, bora, não desiste, não desiste, estica as pernas, vamos levantar, mão contrária, perna contrária, 20 vezes, 20 vezes, 20 vezes,